Se você não conhece a Deus, você cria um Deus parecido com você. Então esse Deus vai sempre falar alguma coisa com você com base naquilo que lá dentro é a sua crença. É como você acredita. Então esse Deus vai falar dentro daquilo que você acredita. E quando você conhece o Senhor, e só tem um jeito de conhecê-lo através da palavra dEle. Ele agora vai falar com base na palavra dEle. Não é com base no que você pensa ou sente. Acha, tem vontade. Muitas vezes o que Ele vai pedir para você é o que você realmente não está sentindo, não está com vontade. Causa um desconforto. Mas quando você faz, você é honrado, porque tudo que Ele te manda fazer vai dar certo. Ele te leva a... O Senhor vai nos levando para uma direção onde vai sair o que é verdade. E aí O Senhor vai nos levando para uma direção Obrigado.